A paz, a alegria ao seu coração, que o amor de Jesus esteja aí, aonde você estiver nos acompanhando nesse momento. Que você tenha a paz, a paz que nos faz enfrentar todas as dificuldades, não é? E sairmos assim ilesos e confiantes. Nós seguimos nesse mês de setembro com esse programa especial tratando sobre a valorização da vida e também os riscos do suicídio. E nós estamos aqui com a Norma, que é do CVV. Tudo bem, Norma? Seja bem-vinda mais uma vez. E nós queremos, Norma, hoje trazer para você, sintetizando algumas perguntas que nos chegaram, principalmente a questão como nós podemos perceber que uma pessoa corre risco em relação ao suicídio. A pessoa dá sinais que ela está pensando no suicídio? Sim, ela dá sinais. Ela muda o comportamento e as pessoas não... Se ela é mais alegre, ela fica mais tristinha. Se ela é mais tristinha, ela fica mais animadinha. Então, muda de comportamento e as pessoas não percebem. Ela começa a falar assim... Ah, não aguento mais. Eu vou sumir. Vocês vão se livrar de mim. Eu sou um peso morto. Eles vão dando esses sinais e as pessoas não vão percebendo frases assim, que parece que não é nada. A pessoa está sempre falando a mesma coisa, mas aquilo já é um sinal que ela está... Quando muda o comportamento, por exemplo, um chefe de família, ele vai organizando, ele faz compra de mercado, ele paga todas as compras. Então, ele vai organizando os papéis. Sim. Então, ver que está mudando alguma coisa já é um sinal. Um tom meio de despedida, essa pessoa começa a fazer essa entonação de um suicídio. Exatamente. Começa a visitar pessoas que há muito tempo não vê, sabe, assim, fazer ligações. Interessante. Eu nunca imaginei. Ela faz um planejamento dessa ação? Sim. São graus, né? Então, primeiro ela tem uma ideação, ela começa a pensar, depois ela começa a planejar mentalmente, depois ela começa a ação mesmo de organizar, deixar tudo pronto. Muito interessante. E as famílias, né? É muito sofrido, obviamente, né? A questão do suicídio traz grande sofrimento. E a família fica num processo muito complicado, de culpa, de não entender o que aconteceu. Você trabalha com o CVV, você trabalha com a prevenção, que a pessoa que está na aflição, na angústia, ela pode ligar no CVV. Sim. E ela vai ser apoiada, né? Totalmente. E a família também tem algum tipo de apoio? A família que já sofreu o baque do suicídio, por exemplo? Sim. A família também pode ligar para falar até de alguém, mas a gente tem um grupo GAS. Ah, interessante. Um grupo de apoio sobrevivente de suicídio. Quem que são os sobreviventes? É a própria pessoa que tentou se matar e os familiares, colegas próximos, porque causa um grande impacto nesse grupo de família. E aí ficam, criam aquele tabu, ficam com vergonha, ninguém fala nada e não procuram saber porque eles ficam, são impactados com aquela surpresa, que é uma coisa que é repentina, né? Mesmo que a pessoa passe sinal, é uma coisa que acontece repentinamente. E aí gera um impacto na família que eles ficam mais tímidos, mais assim, retraídos, em vez de ir buscar a solução. E o GAS vem justamente para facilitar isso. Esse grupo, ele favorece o sigilo, é um lugar que a pessoa vai com tranquilidade, vai com outras pessoas que passaram pela mesma questão e se autoajudarem, é isso? Sim, exatamente isso. Tem um sigilo, a gente tem um trabalhinho para trabalhar com as pessoas, justamente para falar isso. O que é dito lá, fica lá. Exatamente. Fantástico, então é uma forma concreta de se tratar um assunto tão delicado, tão importante. E a gente vê a importância da pessoa ser apoiada, tanto preventivamente e, obviamente, para as pessoas que já sofreram com essa questão. E como a prevenção do suicídio, a pessoa que tentou, ela indo nesse grupo, ela vai deixar de tentar. Porque tentou uma vez, não quer dizer que ela vai parar de tentar. E ela fazendo parte desse grupo, ela vai entender o quanto ela também está fazendo a família sofrer e que ela não sabia. Porque ela estava, ah, meu pai não fala comigo, mas o pai está trabalhando muito, está correndo atrás para fazer ela melhor. E ela não tinha essa visão. E o pai indo, a mãe indo. Então, um vai ver o lado do outro. E se o pai não vai ou a mãe não vai, porque ela não pode, ela vai ver outros pais. Então, ela vai entender também o outro lado. Então, é uma coisa que, é uma ajuda mútua. Entendeu? Interessante. Muito interessante. Nós vamos seguindo com o nosso programa para a dica do programa de hoje. E a dica que você, Norma, pode deixar para nós hoje, qual seria? Ainda é essa, né? Falar a melhor solução, porque a pessoa desabafando, principalmente com o CVV, porque ela lá encontra quem a ouça. Quem a ouça, literalmente, em todos os sentidos. Sem interromper, sem dar conselhos, sem discutir, sem desvalorizar o que ela está sentindo, totalmente fazendo com que ela se sinta apoiada. E isso faz com que ela, aos pouquinhos, ela vá criando uma confiança e se abrindo falando mais. Perfeito. Norma, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que não sou só eu que agradeço todos aqueles que acompanharam o nosso programa. E muito sucesso no trabalho de vocês, que realmente vocês consigam alcançar esse objetivo. sempre valorizar a vida, tá bom? Um abraço também para você. E muito sucesso no trabalho de vocês, que realmente você é um abraço também.